Aê, todo feliz com o Tablet de novo, hein, molequinha? É, é isso mesmo, a favela venceu, aham? É, deixa eu filmar aqui pra pôr no Instagram. Não, 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 não filme não, que a galera põe inveja. Não filme não. Que nada, relaxa, ó, relaxa. Você postou o meu Tablet no seu Instagram, David? Não, não postei não. Por quê? Eu já tô recebendo as energias aqui, ó. O Tablet já não quer ligar. Não é a bateria, não? Postou a f*** o meu Tablet, David? Olha você, velho, não posta esse Tablet, que o povo não fica bom. Ope, velho, tipo, por que você não me avisou antes, velho? Ó, até a tela do Tablet que encontrou as energias. Ô, Davidzinho, eu jamais imaginei que era assim, velho, esse lance de energia, velho. Mas eu te falei, não posso ter minhas paradas, o seu misto, que o pessoal botou o Jolion te disse. Rapaz, Davidzinho, acho que tu tá exagerando. Esse negócio de energia não existe, não. Não existe, né? Vamos tirar a f*** desse seu tempo aqui, ó. Agora eu quero ver. De rolê, vou pegar aquele Adidas que eu gosto pra... Que que? Ei, Davidzinho postou o meu Tênis Atos de Energia. Me bate isso dele.